Estamos de volta com o Balanço Geral. Olha, algumas ambulâncias do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, estão paradas porque estão apresentando problemas. Situação que gerou um despacho por parte do Ministério Público. Eu vou primeiro colocar aqui na tela informações a respeito deste assunto. Está no portal ND+, agora. Ministério Público de Santa Catarina apura falhas nas ambulâncias do SAMU em Criciúma. O sindicato também denuncia problemas em unidade de suporte avançado em Tubarão, que parou de funcionar durante atendimento. Problemas no Serviço de Socorro, ou seja, o Serviço de Socorro está pedindo socorro. SOS Ambulâncias do SAMU. Essa informação está lá no portal ND+. Por isso, agora a gente vai aqui para outra tela. Vem comigo aqui, Nado. A gente vai conferir informações com a repórter Carol Carvalho, que atualiza as últimas informações deste assunto. Por favor, a Carol, aqui na tela, para que a gente possa trazer os últimos detalhes sobre essa situação do SAMU. Boa tarde, Carol. Aliás, bom dia ainda, né? Oi, João. Bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, essa situação tem gerado muita preocupação. Preocupação, como você disse, a ambulância de suporte avançado do SAMU de Tubarão parou de funcionar no meio de uma ocorrência. Foi necessário um guincho para levar essa ambulância, que foi depois para a oficina. Ela teve um superaquecimento no motor com o paciente durante o atendimento. E aí, então, veio uma ambulância que é do serviço básico. Essas ambulâncias são geridas pelos municípios. E aí, então, fez essa substituição. Mas aqui em Criciúma, a gente teve um problema recente também. Hoje, a ambulância está funcionando. A gente foi lá, verificou, conseguiu algumas imagens. Eu e o Michael, a ambulância está funcionando. Só que essa ambulância estava parada na oficina por várias semanas. E nessa ambulância tem um equipamento que é uma espécie de desfibrilador. Ele tem que ter uma bateria própria para funcionar. Porque, imagina, no meio de uma ocorrência tem essa necessidade. E essa bateria não estava funcionando. Os médicos foram orientados a ligar o equipamento na tomada. Mas aí, você imagina isso no meio de um acidente, numa rodovia, num local que não tem energia. Então, uma situação extremamente grave. E aí, o Ministério Público de Santa Catarina deu um despacho dizendo que o governo do estado, a OZZ, tem 15 dias para se manifestar a respeito da situação. A de Criciúma hoje está funcionando. A de Tubarão não está funcionando. E a informação que a gente recebeu é que de Araranguá também não está funcionando. Tem uma ambulância de suporte avançado em cada uma dessas cidades. E elas atendem a região. A MESC, ANREC e a Amurel. E tem outras unidades básicas. São as ambulâncias que são geridas, cuidadas pelo município. Essas, sim, elas estão funcionando. Mas não têm a mesma capacidade. Não são aquelas ambulâncias com o médico. Numa situação realmente grave. Então, isso é preocupante. O Sindicato dos Trabalhadores está preocupado com relação à situação também. Até porque a gente já sabe, vai vencer o contrato com a OZZ, não deve ser renovado para o ano que vem. Os trabalhadores estão com medo de não receber salários, estão com férias em atrasado. Então, tem uma série de problemas do SAMU, mais uma vez, e sendo registrados aqui na região também. Amanhã, uma reunião dos trabalhadores com o sindicato para ver o que eles devem fazer a partir de então. Até porque aquela greve que a gente acompanhou, que resultou num acordo, esse acordo não vem sendo cumprido, os trabalhadores não estão recebendo aquele valor que foi acordado, combinado no fim da greve. Então, uma série de problemas que, claro, a gente vai acompanhando e vai trazendo por aqui. Voltamos ao estúdio.